Oi gente, aqui é o Léo e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre dois perfumes inspirados em fragrâncias que eu sou completamente apaixonado e eu sei que vocês também. A empresa entrou em contato comigo há alguns dias atrás, mandou os perfumes para que pudesse avaliar com relação à qualidade de matérias-primas, similaridade e olha, eu vou dizer para vocês que eu fiquei bastante impressionado. O nome da empresa é RC Loja, eles já existem há nove anos mais ou menos, mas neste ramo de perfumaria eles estão começando agora, mas já com um marketing bastante agressivo, com muito investimento, trazendo perfumes com matérias-primas importadas de altíssima qualidade. O Racerichia é inspirado no Racer Vajinichan, a apresentação assim, abre aqui na caminha, o frasco aqui na apresentação de 50ml, mas logo, logo haverão também apresentações de 100ml, borrifador excelente. O outro perfume que eu vou falar lá antes, inspirado no Creed Aventus, este vem na apresentação preto fosco, bem bonito, escorrifador. Para começar, vamos falar do Racerichia, inspirado no Racer Vajinichan, que é uma fragrância muito hypada aqui no Brasil, porque o Júnior Barreiros, que tem o maior canal de perfumaria da América Latina, considera ele o seu top número um. Então, a maioria das empresas logo quiseram também fazer a sua versão do Racer Vajinichan. Porém, é um perfume que traz uma característica bem diferente, com matérias-primas de altíssima qualidade. É um perfume turco, tem uma saída com toranja, com a bergamota e um toque frutado bem famoso de abacaxi. No corpo, o jasmin, junto com o cedro, tem também patchouli, musgo de carvalho, que é um dos principais DNAs que a gente encontra aqui, e notas amadeiradas. Ele sai, assim, simplesmente avassalador. Ele te entrega tudo num primeiro momento, e depois vai te entregando pinceladas, vai te entregando momentos frutados, momentos mais amadeirados, um toque levemente floral ali do jasmin, mais aquele musgo de carvalho de altíssima qualidade, com um toque das madeiras, do patchouli, trazendo um leve toque, sim, terroso, mas bem de leve, tem muito equilíbrio, rende elogios. Mas, Léo, você vai trazer mais um inspirado no Racer Vajinichan? Gente, acho que o meu canal é o que tem mais contratipos do Racer Vajinichan. Se vocês procurarem aqui, eu tenho um comparativo de praticamente todas as casas. E, talvez, em função de ser um perfume com uma qualidade de matérias-primas, assim, de altíssima qualidade, como eu já mencionei, ele seja meio que difícil de replicar. Porque cada uma dessas casas que eu trouxe no canal, trouxeram a sua versão com uma característica com um pouquinho mais de evidência. Por exemplo, tem caso aqui, o seu Racer Vajinichan saiu um pouco mais cítrico, outros mais ajasminado, alguns com o toque das madeiras mais evidente, outros com o musgo de carvalho mais potente, mas todas, no geral, elas trouxeram um DNA específico que está, sim, aqui, no Racer Vajinichan, só que de uma forma um pouco mais intensa. Certamente tentando entregar o máximo de similaridade que eles podiam, com um desempenho muito bom, mas a gente sabe que quando tenta-se melhorar o desempenho, principalmente tendo matérias-primas que não são tão premium quanto aqui, embora hoje em dia todas as empresas saibam que, para entrar no mercado de forma competitiva, eles têm que trabalhar com a matéria-prima melhor. Eu fiz alguns dias atrás um vídeo falando sobre matérias-primas, sobre contratipa, etc e tal, até interessante que vocês vejam lá também, e se a empresa vier trazendo aquela matéria-prima mais xoxa, mais baratinha, ninguém é bobo e ninguém vai comprar, a coisa não vai para frente. E voltando para o que eu tinha falado das outras casas, que traziam cada um a sua própria característica, seu próprio DNA para o seu, a Racer Vajinichan, em função de talvez tentar melhorar um pouco o desempenho, qual seria a característica principal do Racer Vajinichan da RC Loja? Eu vou borrifar na pele, não na fita olfativa, ele já está borrifado aqui na secagem, o Racer Vajinichan já está aqui, vou borrifar ele aqui novamente para pegar a saída, e o Racer Vajinichan no outro braço. Então, borrifei aqui, e aqui, a saída já traz essa toranja com a bergamota e o abacaxi, com bastante evidência. Vou borrifar aqui o Racer Vajinichan também do lado, para pegar junto a evolução. Borrifei. Gente, assim, a saída é muitíssimo parecido dos dois. Lógico, existem algumas diferenças de qualidade de matéria-prima, porque não vai ter jeito, né gente? Mas assim, ele já sai também da mesma forma cítrico frutado, bem gostoso. Porém, o Racer Vajinichan já traz um toque do musgo de carvalho, um pouco mais musgoso, e aquele lado da madeira já começa a aparecer. Nossa, mas você acabou de borrifar, e já está entregando as notas de corpo? Sim. Como eu falei para vocês, na hora que a gente borrifa, ele praticamente já entrega tudo, e depois ele vai mesclando, entregando com um pouco mais de intensidade, cada uma dessas etapas de evolução que ele acontece. Aqui, no perfume da RC Loja, o Racer Lichy, ele traz sempre tudo que está presente aqui no Racer Vajinichan, mas de uma forma um pouco mais comedida, tá? Aqui é um pouco mais intenso, um pouco mais profundo. Eu borrifei o perfume e fui trabalhar, a impressão que eu tinha é que eu estava utilizando realmente o perfume caríssimo de Nishani. Eu fiz questão de borrifar na minha pele, porque na fita olfativa, gente, a semelhança ficou maior ainda. A gente sabe que, às vezes, o pH da nossa pele, ele acaba trazendo algumas diferenças, não somente com relação a desempenho, né? Quando a pele é mais oleosa, normalmente dura um pouco mais de tempo, né? Demora um pouco mais a evaporar o perfume, mas também até o cheiro pode ficar diferente. Eu vou sentir aqui o Racer Vajinichan, que está borrifado já na evolução aqui, e o Racer Lichy aqui. Delicioso. Aquele toque do patchouli, que traz um leve terroso junto com o músculo de carvalho, está ligeiramente mais aparente no perfume original. Aqui ele está presente, mas ele traz uma sensação levemente canforada, que pode ser pelo patchouli, ou não sei se é algum acorde que eles utilizam para fazer, às vezes eu penso que é o músculo de carvalho, às vezes eu penso que pode ser algum acorde que eles utilizam para fazer o abacaxi, eu não sei exatamente qual é esse acorde, que traz essa sensação canforada. Porque se você for fazer uma pesquisa, se você for sentir cada matéria-prima e as nuances que elas podem entregar, o que pode trazer esse aspecto levemente canforado, é o patchouli. E aqui no Racer Lichy ele está um pouquinho mais aparente. Eu estou tendo que falar para vocês quais são as diferenças, porque eu sei que vocês são bastante criteriosos. E as semelhanças, Léo? Foi como eu falei para vocês. Utilizando o perfume sem estar comparando lado a lado, eu tinha a sensação de estar utilizando o Racer Vagin Chane, gente. Sim, teve uma projeção boa de mais ou menos uma hora e meia, duas horas com um pouco mais de intensidade, depois ele fica um pouco mais próximo à pele, sim. E a fixação foi por volta de sete horas. É um perfume ou de parfum, não é um EDT, mas também não é um parfum, não é um estrade de parfum. O Racer Vagin Chane é um estrade de parfum. A gente sabe que ele tem um desempenho muito bom, ele fixa durante muito tempo. O meu não projeta tanto assim. Nos outros vídeos eu expliquei os motivos, né? Talvez possa ter tido algum tipo de reformulação. Os lotes, bets mais atuais, eu tive três. Todos eles se comportaram da mesma forma. Eles não chegaram a ficar tímidos, intimistas, mas aquela projeção monstruosa que as pessoas falavam, comigo não aconteceu. Já a fixação é 10, 11, 12 horas na roupa, não sai de forma alguma. Já o Racer Vagin Chane, a fixação foi mais ou menos de sete horas. É um perfume que pode sim ser utilizado como assinatura, rende muitos elogios. É um cheiro que agrada facilmente. As pessoas normalmente perguntam que perfume é esse. Eu lembro que no início, alguns contratipos, eles acabaram trazendo um certo grau de desafio, porque era um cheiro que estava começando a chegar. Não era tão fácil da gente encontrar bastante musgo de carvalho, um toque tão amadeirado assim. Mas hoje em dia, gente, o pessoal não tem resistência praticamente nenhuma. Muito pelo contrário. Fui elogiado com esse perfume aqui. Se vocês gostam do Racer Vagin Chane, eu recomendo fortemente que vocês conheçam o Racer Elixir. Vamos falar agora no inspirado do Aventus. Gente, que é um perfume muito caro. Essa quantidade que tem aqui, se fosse vender, sairia facilmente por mais de mil reais. Eu tenho esse outro aqui, que é um bet um pouquinho mais antigo do que esse daqui. Vocês podem ver até pela cor do líquido. Eles são diferentes. Este daqui é do lote mais frutado, mais fácil, pelo menos. Eu gosto mais. Tem um vidoeiro e aberto ali de uma forma um pouco mais comedida. Ele é bem mais frutado, mais adocicado mesmo. Este daqui tem um vidoeiro com um pouco mais de intensidade. Ele é um pouco mais esfumado. Mas não é aquele bet super antigo. Mas a gente sabe que o Aventus tem vários bets e cada um a característica ou um pouco mais esfumada ou um pouco mais frutada. E da mesma forma, existem vários perfumes contratipos inspirados, muitos nas versões mais antigas, mais esfumadas e outros nessas versões atuais, mais frutadas. E o Aventus da RC? Vou boifar aqui para vocês. Essa saída... Nossa, de longe aqui eu já estou sentindo. Ela é muito vibrante, gente. É muito gostosa, bem frutada, com bergamota, tem maçã aqui com bastante evidência, que traz um toque junto com o limão, assim, fresco, com a groselha preta suculenta, junto com o abacaxi, que traz esse frutado suculento maravilhoso. E ele vai evoluindo, trazendo as outras nuances da abétula bem menos esfumada. Não tão esfumada quanto os bets antigos, mas também não tão, assim, não é tão tênue quanto essa última versão que eu tenho. Eu diria que essa versão aqui está mais ou menos entre esta e a versão mais frutada atual, porque ele tem esse toque bem frutado na saída, que é inebriante, muito gostoso, mas já tem a abétula com um pouquinho mais de evidência do que na versão mais frutada que eu tenho aqui. Você vai encontrar também o patchouli, o musgo de carvalho, o amba, o ambroxan, que na secagem acaba fazendo com que aquela sensação de pele limpa, mas levemente ambarada, levemente adocicada, apareça. Esses dois perfumes que eu testei, eles se comportaram mais ou menos da mesma forma com relação a desempenho. Tem alguns outros ali que ficaram mais bombásticos, muitíssimo similar. Gente, o Aventus, vocês já sabem, é um perfume que é versátil, sim. Você vai poder utilizar praticamente em qualquer ocasião, menos debaixo do sol, pegando fogo, que não dá. Mas é muita versatilidade, muita agradabilidade. É um cheiro, não estou falando do perfume da RC Loja agora, nem do Aventus, mas um de seus flancers, o Olaramay, o Intense, né? Aventura Intense de Olaramay. Eu estava usando um dia numa academia lá em Porto Seguro, gente. A moça ficou assim, olhando e tal, daqui a pouco ela chegou. Moço, me desculpa te atrapalhar. Eu sei que tem gente que odeia que acha que isso nunca pode acontecer. Acontece, gente, eu tenho que falar. Ela chegou e falou, moço, qual é o nome desse perfume? Esse perfume é bom demais. Eu acabei até aqui tendo que escrever ali o nome do perfume para ela, né? Não sei se comprou, mas é uma fragrância que chama muita atenção. É muito gostoso, é muito fácil de agradar. E assim, ficou muitíssimo parecido com o perfume da RC Loja. Gente, eu tenho cupom de desconto que vai dar 15% de desconto. A empresa está chegando agora, ela trouxe 12 perfumes, mas já está trabalhando em 4 novos lançamentos. Entre esses 12, são 6 femininos e 6 masculinos. Tem 2 que são mais ou menos compartilháveis. Eu vou trazendo aos pouquinhos o review de cada um deles. Os femininos, eu acabei comprando até o Decampo, porque eu queria testar sobre similaridade, se os femininos também tinham similaridade. Estão todos ali, eu vou começar a testar, vou trazer para vocês aqui também, nas outras plataformas. Então, gente, olha só. Eu não iria trazer qualquer coisa aqui para vocês. Os perfumes valem muito a pena vocês conhecerem. Se vocês comprarem, vem aqui e dá um feedback para a gente. O melhor feedback é um comentário de alguém que comprou, testou na sua pele e teve suas próprias percepções. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir mais uma vez que inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações. Desejo a todos uma excelente semana. Um beijão e até a próxima.